Música O Macain B6ianulo e Asuku Caibada enfrenta problema falta BEMOS O Macain B6ianulo e Asuku Caibada, município Baukau, tu agora se dá o que há acesso para BEMOS O problema é que obriga a comunidade a ter que só saber o que usa a necessidade de lorlorão Durante o começo de três meses, a comunidade a ter que me referir A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA